Olá, hoje é quinta-feira, dia 3 de março de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Tatiana Oliveira e a gente começa com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura segue com um novo cronograma para vacinação de crianças e pessoas maiores de 18 anos. Já pensou em destinar parte do imposto de renda para projetos sociais sem nenhum custo adicional? A Prefeitura traz uma novidade que vai auxiliar na qualidade de vida de crianças e adolescentes. Ainda é possível garantir desconto no IPTU. O pagamento, até o último dia de março, desconta 8% do valor do imposto para o contribuinte. E ainda, pacto pela alfabetização. As reuniões entre familiares e educadores já têm data para acontecer. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! A Prefeitura divulgou um cronograma com a destinação de 18 mil doses de reforço para adultos e 7 mil doses iniciais para crianças. E para maior agilidade na imunização infantil, a vacinação foi ampliada para os OBSF Jardim das Palmeiras 1, 2 e 3, O BSF Canaã 1, 2, 3, 4 e 5 e o BSF Shopping Park 1, 5 e 6. Os convocados devem comparecer ao local indicado pelo SMS, e-mail ou consulta agendamento no portal da Prefeitura e respeitar o horário agendado. A lista com todas as unidades pode ser conferida no portal da Prefeitura. Educação Entre os dias 7 e 11 de março, familiares de alunos do primeiro, segundo e terceiro anos da educação básica serão recebidos nas escolas onde as crianças estudam para uma reunião sobre o Pacto pela Alfabetização. Cada reunião será realizada na própria escola, onde o aluno estuda e os pais serão chamados a participar pela equipe da unidade. O Pacto pela Alfabetização vale por três anos e visa desenvolver e aplicar um plano estruturado de recuperação em 12 meses dos impactos de aprendizado provocados pela pandemia da Covid-19. Olha só! A Prefeitura lançou uma campanha para a destinação de parte do Imposto de Renda para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Uberlândia. Pessoas físicas podem repassar até 6% do imposto. Já pessoas jurídicas podem fazer a doação de 1% desde que sejam tributadas com base no lucro real e destinadas no decorrer do ano-calendário. Basta preencher cada campo específico no ato da declaração e ajudar assim o financiamento de projetos sociais desenvolvidos por instituições locais. Agora o assunto é o IPTU. Para pagamento até dia 31 de março é oferecido desconto de 8%. Já o vencimento em 18 de abril tem desconto de 5%. O pagamento integral feito até essa última data e até dia 29 de abril não terá desconto. Os carnês começaram a ser entregues pelos Correios na última semana. Basta acessar a guia pelo Portal da Prefeitura ou diretamente na plataforma de atendimento do Centro Administrativo. Quem optar por gerar o boleto pelo Portal da Prefeitura deve escolher a opção Serviços e encontrar o item Segunda Via Prefeitura e localizar a guia. Delícias de Páscoa, Excel, Cuidador de Idoso, Empreendedorismo Digital, Diagnose e Regulagem de Motores, Web Design, Logística, Informática Profissional, entre outros. São 35 opções que a Prefeitura traz para capacitações neste mês. Os cursos oferecidos para março estão com inscrições abertas e devem ser realizadas no local de realização. Os cursos acontecerão nos Centros Profissionalizantes dos bairros Morumbi, Lagoinha, Campo Alegre, Luizote de Freitas, Tocantins, Planalto e na Estação da Juventude. Para se inscrever, basta ir até um desses Centros Profissionalizantes e apresentar um documento de identidade com foto, CPF originais e comprovantes de endereço e renda familiar. A lista dos cursos por unidade está disponível no portal da Prefeitura. Mais de 4 mil hidrômetros foram substituídos pelo DEMAI entre janeiro e fevereiro deste ano. O DEMAI divulgou um balanço desta substituição de 4.640 hidrômetros. As trocas atendem à portaria do Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmetro, e ela é gratuita e segue o prazo de até 7 anos para verificação ou substituição do equipamento. Até o final do ano, a previsão é trocar 35 mil medidores na cidade, identificados dentro do prazo de substituição. Em caso de dúvidas, o morador pode ligar para o setor de hidrometria. O telefone é 3228-7761. Reta final para inscrições no Mercado de Pulgas e para o cadastro de propostas para o uso do Teatro Municipal. E ele está de volta, o tradicional Mercado de Pulgas. O evento realizado no Mercado Municipal já tem datas previstas, no dia 4 de maio e 10 de agosto. É uma excelente oportunidade de conectar gerações por meio da exposição, troca e comercialização de itens raros e antigüidades. As inscrições para o Mercado de Pulgas seguem abertas até às 17 horas do próximo dia 11 de março. Basta preencher o formulário e inserir a documentação completa exigida. Último dia para as inscrições de propostas de apresentações artísticas para o Teatro Municipal. Podem se inscrever projetos de dança, teatro, música, audiovisual e eventos culturais. As propostas aprovadas pela comissão entram em cartaz entre maio e dezembro deste ano. Os anexos e especificações do Mercado de Pulgas e do uso do Teatro Municipal estão disponíveis no portal da Prefeitura. A Futel agora destinou um WhatsApp para agendamento de ginásios e quadras. A reserva vale para os ginásios poliesportivos do Isote de Freitas e do Núcleo Lagoinha. As quadras cobertas dos poliesportivos Canaã e Tancredo Neves para o uso das quadras de areia do Parque Sabial sábados e domingos. O agendamento também é necessário. Anota aí o WhatsApp então. É 34 997894420. E um lembrete para aposentados e pensionistas nascidos em março. O IPREM já começou o recadastramento anual. O procedimento conhecido como prova de vida traz respaldo para o recebimento do benefício em dia. Basta ir até o IPREM ou agendar visita. O endereço é Rua Bernardo Guimarães 125 no centro. Telefone é 3239-6700. E a edição de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência pelas redes sociais da Prefeitura. Rádio Nossa Cidade, Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Tenha um ótimo dia. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.